Seca Kama Os Estados Unidos precisam de nova abordagem estratégica para competir efetivamente com os adversários. Se os Estados Unidos não conseguirem melhor alinhar suas ações, mensagens e estratégia, e fazê-lo de maneira unificada, como fez durante a Guerra Fria, corre o risco de reduzir a prontidão militar e a capacidade de competir efetivamente com os adversários. Os Estados Unidos precisam criar um conjunto de estratégias consertadas de longo prazo, de um tipo não visto desde a Guerra Fria, para competir com sucesso contra a Rússia e a China. Essas estratégias ajudarão a cumprir a estratégia de defesa nacional. Os Estados Unidos enfrentam um mundo incerto, o destino do novo Tratado START, aquisições de terras geopolíticas revanchistas, a corrida ao 5G, a busca pela supremacia em inteligência artificial, e a modernização militar, são frequentemente discutidas no vácuo. Embora cruciais, eles geralmente não são priorizados porque não estão claramente vinculados a uma estratégia abrangente. Eventos recentes como o assassinato do general iraniano, provocaram respostas de todo o espectro político americano. Os republicanos os anunciavam como uma demonstração de força americana, que enviava sinais de dissuasão a atores malignos. Os democratas, embora não tenham o coração partido pelo assassinato, recuaram contra a decisão e questionaram a estratégia do governo Trump. Tais afastamentos radicais da política externa tradicional suscitam a pergunta, quais são os objetivos estratégicos e operacionais daqueles na Casa Branca e do Pentágono? E quem são esses tomadores de decisão em um determinado dia? A atual porta giratória dos nomeados por Trump torna-se uma pergunta difícil de responder. Tradicionalmente, uma série de documentos orienta as decisões dos formuladores de políticas nas áreas de defesa e política externa. Entre elas, destacam-se a Estratégia Nacional de Defesa, a Estratégia Militar Nacional, a Orientação para o Planejamento da Defesa, e a Estratégia de Segurança Nacional. Notavelmente, na Estratégia Nacional de Defesa de 2018, o Pentágono mudou seu foco do combate às organizações extremistas violentas e para o da grande competição de poder. A nova Estratégia Nacional de Defesa, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos articulou sua estratégia para competir, deter, e vencer, contra grandes rivais do poder como Rússia e China. No entanto, a política externa espasmódica do governo Trump ilustra a dificuldade da América em perseguir objetivos estratégicos de longo prazo em um mundo cada vez mais imprevisível e multipolar. Obviamente, todo governo é forçado a lidar com as notícias do dia, enquanto luta para implementar suas metas estratégicas de longo prazo. Em nenhum outro período isso foi mais aparente, e bem sucedido, do que durante a Guerra Fria. O impasse de 45 anos entre os Estados Unidos e a União Soviética, apesar da terrível perda de vidas e sofrimento humano que as guerras por procuração da Guerra Fria infligiram a milhões de inocentes em todo o mundo, foi um mecanismo forçado de sucesso para orientar recursos militares e capital político para ajudar a sustentar as vantagens qualitativas da América a longo prazo. Durante esse período, ameaças existenciais direcionaram a atenção do Departamento de Defesa e moldaram seus processos e estratégias de tomada de decisão. Por exemplo, durante a Guerra Fria, o Departamento de Defesa elaborou duas grandes estratégias de compensação que galvanizaram quantidades incríveis de recursos e mão de obra para inclinar a correlação de forças entre as superpotências de volta aos Estados Unidos. Hoje, diferentemente da Guerra Fria, a falta de ameaças claramente priorizadas que os Estados Unidos enfrentam resultou em propostas improdutivas de política externa e em esforços de modernização militar que serviram apenas para enfraquecer a prontidão americana. Enquanto a Estratégia Nacional de Defesa de 2018 insta os Estados Unidos a se prepararem para a concorrência futura e possíveis conflitos com a Rússia e China, pouco faz para orientar ou ponderar a priorização de ameaças que devem ser levadas mais a sério. Da ideia de desenvolvimento de programas, conceitos e esforços empreendidos pelo Departamento de Defesa, quais deles devem ter prioridade? A aquisição de combatentes navais de superfície adicionais, aumento da postura de força na Europa, refino de operações expeditivas avançadas de base, desenvolver a força espacial, ou investir em defesas de mísseis hipersônicos, expandindo e aumentando a capacidade de defesa das bases aéreas no teatro indo-pacífico. De fato, os líderes do Departamento de Defesa e os formuladores de políticas dos Estados Unidos não têm uma resposta, pois cada iniciativa é protegida por seus serviços pais e representantes dos grupos constituintes. Somente líderes do Pentágono e da Casa Branca podem tomar os tipos de decisões necessárias para impor orientações de longo prazo. Isso não significa que os Estados Unidos devam desenvolver estratégias de compensação dupla para a Rússia e a China. Os Estados Unidos já se beneficiam de suas estratégias de compensação anteriores e acumularam juros e benefícios dos antigos investimentos das décadas passadas. Como em todas as coisas, a solução perfeita não deve ser inimiga do bem. Diante do que provavelmente será a competição de um século com a China, os Estados Unidos devem investir em fundamentos como comando, controle e comunicações, computadores de inteligência artificial, vigilância e reconhecimento, no poder aéreo, e munições de longo alcance. Tais aquisições são mais fungíveis do que programas excessivamente estreitos e caros que invertem a relação custo-benefício. Impulsionados pelo que deve ser reclassificado como uma nova guerra fria, os Estados Unidos devem começar a concentrar seus esforços em relação à China, de maneira a priorizar a ameaça a longo prazo, em vez de tentar compensar toda capacidade adversária ou faixa ameaçadora.